O Gustavo e o Gabriel Ribeiro são dois jovens de 16 anos que dão cartas no mundo trepidante do skate. O Gustavo sagrou-se campeão do mundo de amadores e o irmão Gemi ficou em 28º lugar na mesma competição. Hoje estão na RDP Internacional para se darem a conhecer um pouco melhor e falarem das suas vidas e das suas carreiras. Muito bem-vindos, meus queridos amigos. Eu conheci-vos quando vocês tinham 9 anos de idade. Lembram-se? Mais ou menos, não é? Já muita água passou por debaixo da ponte, seguramente. Gustavo, parabéns, antes de mais. Vamos para aqueles que não estão muito familiarizados com o mundo do skate. Ainda por cima o skate é um bocadinho como o golfo, tem muitas palavras próprias, não é? Desde o best trick ou run, etc. Que competição exatamente é que ganhaste quando ia longe? Então, esta competição é uma das mais importantes de todo o mundo, de amadores. Pois é, se perguntares a qualquer skater de todo o tipo do mundo, toda a gente vai saber de qual tipo é esta competição. Tem os melhores patrocinhos de todo o mundo, tipo todas as marcas mais importantes. Como é que se chama? Chama-se Thump AM. Thump AM? É na Flórida. Nos Estados Unidos? Exato. E aconteceu provavelmente há um mês e meio atrás. Portanto, estamos a falar de novembro de 2017, na altura em que estamos aqui a registrar esta conversa. Portanto, isto foi um grande feito. Quantos competidores é que tiveste? Quantos rivais? Eram de 300 competidores. De todo o mundo? De todo o mundo. Isto é fantástico. E como é que alcançaste o primeiro lugar? Para já porque és o melhor, obviamente, não é? Eu já há algum tempo, mais ou menos há 3 meses, quando eu andava mesmo focado para este campeonato, andava a treinar todos os dias, e meti um objectivo na cabeça e tentei-me esforçar ou mais para conseguir atingir os meus objectivos e fico muito feliz por ter conseguido ganhar. Mas foi uma vitória, para além de saborosa, um bocadinho inesperada ou tinhas mesmo focado? Foi um pouco inesperada porque eu tinha na cabeça que podia conseguir ganhar, mas ao mesmo tempo era super difícil porque eu só tinha tentado participar nesta competição o ano passado e só tinha conseguido chegar às semifinais e sabia que podia acontecer, mas ao mesmo tempo era muito difícil. E quando vi a minha pontuação e quando subi ao podem em primeiro lugar eu fiquei... Uou, isto está a acontecer agora, tipo... Já há demasiado tempo que eu queria que isto acontecesse e este ano aconteceu. E de facto, houve direito a hino e a bandeira ou não? Por acaso não. Por acaso não. Não levei, mas gostava muito de levar-se. Ainda não foi desta que ouviste o hino. Tu choraste no final da prova, não? Por acaso não, mas fiquei um bocadinho emocionado. És um insensível. Gabriel, e tu ficaste em 28º lugar. Podes pôr aqui o microfone um bocadinho mais para ti, se quiseres. Fiquei em 29º. Mais para cima, exatamente. O que é que te aconteceu? O que é que aconteceu entre o 28º e o 1º? Obviamente que são 27 lugares, mas a prova não te correu assim tão bem como querias. Ter corrido correu, mas houve alguns percalços que podia ter feito que a minha prova corresse melhor. Mas pronto, é assim, nem sempre corre bem. As vossas provas foram iguais? Não, não, não. Cada um tem estilos diferentes e manobras diferentes. Então conta-me lá. Primeiro tu e depois aqui o Gustavo. Ok. Eu, como não tinha participado nos campeonatos que ele teve presente o ano passado, ele já estava direto nas segundas qualificações. Eu, como não tinha, estava nas primeiras, que era na sexta-feira, que eram 150 atletas, passavam 10 desses 150. Eu daí fiquei em 28º. Eu tive uma boa run, mas como eram 3 minutos... O que é a run? A run é... Teste-te descodificar um bocadinho com a linguagem dos médicos, percebes? Ok. Então uma run é um campeonato quando tens, por exemplo, 3 minutos para fazer as tuas melhores manobras à volta do skatepark. Normalmente costuma ser 1 minuto e meio, mas desta vez foi em forma de jam, que é um pouco mais. Em vez de ter 1 minuto, são 3. É o dobro. E que tipo de manobras é que vocês fazem para impressionar os jurados? Há manobras em corrimões, manobras em escadas, e depois é aplicar mais técnica e não falhar. Ainda há rápido. Aqueles lá fora gostam... Isso para a maior parte das pessoas é apenas um divertimento, é uma coisa de loucos, é uma coisa de miúdos. Mas afinal é capaz de ser um bocadinho mais profissional e um bocadinho mais difícil do que aquilo que as pessoas pensam. Eu tenho amigos meus que levam o skate como só com uma diversão, porque têm trabalhos. Tenho amigos meus que levam o skate mesmo a sério para ser com uma profissão. Eu, sinceramente, vejo o skate neste momento... Vou tentar que seja a minha profissão, porque é o que eu mais gosto de fazer neste momento. E um dos meus sonhos desde pequenino era de conseguir ver o skate e vou tentar fazer tudo para que isso aconteça. Neste momento, com 16 anos, tu fazes 17. Portanto, em 2018... Vocês fazem, não é? Por acaso fazem no mesmo dia, não é? Não sei se na mesma hora. É possível, a partir dos 17, 18 anos, viver profissionalmente do skate e andar à volta ao mundo? Sério, eu, para o ano, vou vir para os Estados Unidos e, a partir do momento, se em Maio correr-me bem um campeonato, que é a Street League, que foi o campeonato que eu consegui entrar, se me correr bem, tudo é possível que sim. O Street League é formado... é uma liga americana? A americana que é, tipo, um dos melhores campeonatos de todo o mundo. E eu, ao ganhar o Tampa AM, em novembro, consegui ser aprovado para aquele campeonato. E eu tenho que passar... e de 33 profissionais, só dois é que passam mesmo para as finais, para todas as etapas do mundo. Porque há quatro etapas à volta do mundo. Quais são? Que... ainda não saíram as datas, nem aonde é que é, mas é sempre nos Estados Unidos. Só saindo à primeira etapa, que vai ser em Maio, em Barcelona, que é onde eu estou qualificado para essa. E só consigo passar para as outras quatro se eu ficar em 1º ou em 2º. Vós és, e tu, neste caso concreto, eras o mais novo concorrente ou não? Não era o mais novo, mas era um dos mais novos. Porque havia alguns, meio de 12 anos, 12 anos... depende. A concorrer na mesma prova. Exato. Não é uma prova. Mas, ao São Zenos, poderia ter sorte de eventualmente ficar bem classificado. Porque a prova lhe correu bem. Exato. E essas manobras, são vocês que as inventam ou isso está padronizado? Isto daqui já há algum tempo eu via a quadra, tentava pensar em manobras para conseguir lá dar. Treinava cá em Portugal para ter mais consistência lá fora. Porque as minhas manobras não são iguais às do meu Man, como as do meu Man não são iguais às... Mas são vocês que as queriam? Nós pensamos em manobras e no dia-a-dia tentamos para ver o que é que nos dá mais jeito. Porque uma manobra pode me dar jeito a mim, mas ao meu Man não me dá jeito e outra manobra que não me dá jeito a mim dá jeito a ele. E vice-versa. Então conta-me lá, uma manobra que seja assim altamente complicada ou até eventualmente perigosa. Pá, ou tens sorte e vais com toda a confiança e dás. Ou então podes tomar bar, não sei. Depende, depende do momento. Como estivesse a sentir, se estivesse seguro, tentas... Se estiveres com medo é melhor não tentar porque pode correr mal, pode correr mal. Isso é o skate ou a arte de andar em skate, como de muitos outros desportos individuais, é muito psicológico? Sim, sim. É bastante. A cabeça funciona de tudo. É a cabeça que manda no teu corpo. E quando diz o António Variações, não sei se vocês conhecem este nome, quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. E aqui é literalmente. Vocês vão ao chão muitas vezes. Quase todas as vezes que eu vou andar eu caio uma vez, pelo menos. E já tem carimbos ou não? Eu, em Fevereiro, estava a filmar para um vídeo da Hellman, que é um dos meus patocínios, e a 2ª tentativa é que, por acaso, que eu tentei um corrimão a descer de 12 escadas, o meu pé prendeu porque não bati bem o ollie e que aí partiu o braço. E tive uma fratura suposta. Ah, portanto, tu dizes isto com a maior dos à-vontadas. Não dos maiores, mas às vezes acontece. É perigoso o skate também. Claro, como qualquer desporto. E o que é que aconteceu? Tiveste parado durante umas semanas? Eu estive parado durante 3 meses, depois fui ao Prato. O médico disse que não era preciso fazer fisioterapia, porque ainda era novo. E, pronto, fui começando a andar outra vez o skate aos poucos. E o retomar do skate, a partir do ponto em que tinhas terminado, é complicado? Eu pergunto isto porque às vezes as pessoas que têm acidentes de carro, claro que numa dimensão completamente diferente, mas depois de voltarem à sua vida normal têm um bocado de medo de retomar aquelas mesmas atividades e entrar nos sítios onde ocorreu o acidente, não é? Sim, claro que voltas para o skate sempre com algum receio de poder acontecer o mesmo. Mas a tua cabeça tem de passar para a frente. Não pode estar sempre preso no mesmo pensamento. Vocês andam nesta história do skate, tanto quanto eu me lembro, há 11 anos, desde os 5 anos. O que é que vos fascina ou o que é que vos fascinou na altura em que começaram a ver aquelas tábuas e as rodas e começarem a andar? Não sei. O nosso tio, como já devem saber, deu-nos um skate no Natal e o nosso pai e o nosso membro inscreveram-nos em uma escola que era Lisboa e a partir daí começámos a participar... Aqui em Lisboa? Ah, era em Lisboa. Era em vários skateparks, na verdade. Mas nós depois começámos a participar em vários campeonatos, começámos a curtir mesmo do skate e desde os 5 anos nunca mais parámos a curtir mesmo disto. E acho que nunca mais vou parar. E conciliar os estudos, por exemplo, com a atividade esportiva, é complicado? É um pouco complicado, mas quando fores tudo se consegue. Tu vais, portanto, para viver nos Estados Unidos em 2018, vais frequentar alguma faculdade, alguma universidade? Dói pensar a estudar. Porque vocês, neste momento, têm o décimo primeiro? Décimo ano. Os dois têm o décimo ano. Portanto, ainda faltam dois anos para terminar, para acabar a escola secundária, o liceu. Isso vai ser fácil de concretizar nos Estados Unidos? Presumo que em Los Angeles. Exato, em Los Angeles. Pá, não vai ser tão fácil como é se eu ficasse cá em Portugal, mas se eu ficar cá em Portugal não vai haver tantas oportunidades como se eu for para os Estados Unidos. Então acho que neste momento o que se deve fazer é ir para os Estados Unidos e tentar acabar a escola lá. Porque se querem viver disto, não é aqui que eu vou conseguir fazer nada da vida. É lá fora. E quando mais cedo eu for lá para fora, mais oportunidades poderei ter na minha vida. E vai ser, Gabriel, a primeira vez que vocês vão estar separados ou tu vais também? Não, não. Eu não vou agora. Mas não vou estar separados. Nós estamos sempre em ligação, basicamente. Não, a ligação lá pelo secar não conta. Não conta. Não, mas eu vou ter com ele mais tarde. Não vou já com ele porque vou ter umas tours por outras marcas. Mas depois em março, no início de março, devo ir lá ter com ele e volto. Ou estamos juntos. E ficas lá depois com ele? Fico lá depois, volto para Portugal e depois mais tarde lá que se vê. E vocês, em 2017, andaram a ouvir dizer, desmintam-me se é verdade, se eu estiver a dizer alguma mentira, vocês andaram sozinhos aí a deambular nos carros e alugar uns quartos, etc? Nós ainda agora, esta viagem que nós ganhámos, nós fomos com mais dois amigos nossos. Fomos para a Flórida uma semana. Estão skaters como vocês ou não? Andam skaters com o nosso amigo nosso. Também foram participar naquele campeonato. Um deles ficou em sexto lugar também. Não é mau? Que olhe também bastante bem. Nós depois da Flórida fomos três semanas para a PLA. Alegámos um AirBnB em Santana. Alegámos um Mercedes. E quem é que conduzia? Era o rapaz, o Jorge. Já tinha 22 anos e já tinha a carta. E vocês comunicaram aos pais as vossas aventuras? Claro. Todos os dias falo com eles. O controle é muito bonito, não é? O que é que tu queres ser, Gustavo? Depois, para além do skate, tu queres-te formar em quê? Não sei. Eu gostava de ter uma boa base no skate. Tentar ser o melhor que eu consigo no skate. E depois, isto, quando crescesse, gostava... Quando crescesse, gostaste ainda mais, um bocadinho, não é? Exato, exato. Não sei. Gostava, talvez, começar uma marca ou... Não sei. Sinceramente, ainda não pensei muito no que é que poderei vir fazer, mas... Porque, Gustavo, vocês estão na altura ideal e na idade ideal para começar a fazer grandes planos e perspectivarem o futuro. Já agora, se esse sonho se vier a concretizar, e eu espero bem que sim, há todas as condições para que isso aconteça, qual seria o nome que tu gostarias de dar, Gustavo Pro? Não sei. Nós já falámos e gostávamos de futuramente criar alguma marca a ver com os dois, por sermos gêmeos. Mas falámos assim... Alto. Assim, falámos em alto, assim. Nunca pensámos muito... Então, o Twin tinha que lá estar, não é? Twin, que é o gêmeo em inglês. Twin, em inglês. Twin Skate. Há muitos gêmeos na vossa atividade ou não? Por acaso, há... Nós moramos no Estoril, com o meu pai e o Inca, com a minha mãe, mas lá no Skate Park, quando estamos sempre a andar no Estoril, há duas gêmeas, que é lá no Sr. Bernardo, que também criaram uma marca, uma loja, e são quem está a tomar conta daquele Skate Park. Quem está a comprar a toda do Skate Park. A gerir. Exato. E por acaso, andado mesmo de Skate, Skate, só conheço eles dois e não os dois. A nível mundial acho que não há, assim, grandes gêmeos. Deve haver, mas não muitos. Os vossos, obviamente, os patrocinadores, à medida que vocês foram ganhando prémios, e durante estes 11 anos, isso já aconteceu inúmeras vezes, os patrocinadores e as pessoas que vos pagam para vocês andarem na Ramboia desportiva, claro, obviamente, começaram a reparar em vocês e no potencial que vocês têm, não é? Sim. Não diz, diz. Nós, desde pequeninos, nós começámos a ser patrocinados ambos pelas mesmas marcas, mas depois nós começámos a ter estilos diferentes, cada um começou a ficar com Skates diferentes e cada um começou a entrar na marca onde cada um tem o seu estilo, porque o estilo, o meu estilo de Skate não é o mesmo que o dele. Logo, a mesma marca não vai querer, se calhar, patrocinar um humano, porque não é bem o estilo daquela marca. Como eu não tenho o mesmo estilo das marcas dele. E que estilo é que tu tens? Eu sou um estilo um pouco mais técnico, anda um pouco mais lento, porque dá manobras mais técnicas, e ele anda um pouco mais rápido e tem muito mais flow do que eu. O flow, o que é? O flow é... Estás a ver? É importante. O flow é, como nós dizemos, é o style. É a maneira como andas de Skate, se és bonito ou foi a andar de Skate, se estás as manobras clean, que é bem dadas... As limpinhas. Exato. Se estás as manobras mal dadas, com o pé no chão, ou se estás um tic-tac no Skate depois de acertares a manobra. Portanto, é isso. Vocês já conseguiram conquistar as miúdas também com isso ou não? Algumas. Algumas. Algumas passam pela vossa vida e vão-se embora, não é? Sim. Mas a vossa vida, apesar de tudo, é um bocadinho errante nesta altura. Porque hoje podes estar em Portugal e amanhã... Já não estamos, claro. Qual foi o local mais longe onde vocês já competiram? Na China. Na China. Então conta-me lá essa aventura. Quando é que isso foi? Por acaso foi uma das minhas melhores viagens que foi? Foi o ano passado, mais ou menos... Em 2016. Em 2016. Eu e meu irmão fomos convidados para um campeonato lá na China. E nós, com 16 anos, ainda andamos viajar sozinho. Então convidámos um amigo nosso para vir connosco. Que era o vosso guardião? Exato. Fomos nós dois e o nosso amigo. Ficámos lá uma semana e é totalmente diferente do que parece a China. Aquele tipo não tem nada a ver com nada. Aquilo é... parece que é um país à parte da Europa. Aquilo é que criaram as suas próprias regras porque tudo é diferente daqui. Tudo não tem nada a ver... Foi mesmo em Peking? Não, foi em Shandgu. Onde é que isso fica? É uma cidade pequena. Pequena? Deve-se ter para aí 20 milhões de habitantes para aí. É pequena comparada com a China. É sempre pequena comparativamente com qualquer coisa na China. E que diferenças é que existe então entre o skater chinês e o skater europeu, por exemplo? Ou americano? Entre skaters não se nota muito porque a cultura é muita mesma. Mas em nível de mentalidade das pessoas é bastante diferente. E de vida. Quase ninguém fala inglês. Tu tentas falar com alguém inglês. Por exemplo, naquela cidade em Shandgu não havia praticamente ninguém a saber falar inglês. Então como é que vocês se comunicavam uns com os outros? Tinhas de tentar olhar no trator gestos. E aí o gesto é tudo, não é? Pois. Vocês foram convidados pela organização. Como é que eles souberam da vossa existência? Por vários campeonatos. Nós já participamos em campeonatos europeus há uns 3 anos. E já há uns 3 anos que o pessoal começa-nos a conhecer. E começa a haver esta oportunidade. Os organizadores começam a saber os nossos nomes, quem nós somos. E começam-nos a convidar para irmos a campeonatos. Tuna, nos Estados Unidos, e a concretizar-se, espero que sim, obviamente, esta viagem. Por exemplo, estando na meca do cinema, que é a Hollywood, que fica em Los Angeles, e havendo vários filmes sobre skaters, vocês acham que podem ser convidados para fazer cinema ou para fazer publicidade, por exemplo? Sim. Agora, hoje em dia, a publicidade no skate anda muito mais elevada do que antes. agora andam a aparecer muito mais anúncios relacionados com o skate. Exatamente. Moda com o skate. Porque está tudo associado. Exatamente, porque hoje em dia estão a criar lá nos Estados Unidos que o skate também é um pouco de lifestyle. Então, algumas marcas, por exemplo, a Diamond, que é uma marca de ténis, é muito ligada à moda hoje em dia. Então faz várias parcerias, por exemplo, com a Puma, que não tem nada a ver com o skate, mas ligaram. Então é lifestyle com o skate. Eu acho que nesse aspecto está a crescer muito bem. E vocês presumem que a vossa vida, pelo menos a tua, numa primeira fase e para já, pode dar uma volta de 180 graus. Eu não digo 360 porque estaria no mesmo lugar. Mas de 180 graus e fazer, de facto, seres o melhor do mundo, mesmo. E seres muito, muito conhecido. Pai, isso vai requerer bastante treino. O Ronaldo dos Skates, por exemplo... Não, eu por acaso falo muito do Ronaldo, porque o Ronaldo tem uma história de vida incrível e onde ele está agora e onde ele começou é muito incrível. E eu acho que se ele consegue, toda a gente consegue fazer o que quiser. Basta querer. Basta querer, não é? Uma pergunta para vocês os dois. Até que idade é que geralmente se faz da vida do skate? Isso depende de pessoa para pessoa. Mas, vá, normalmente uma pessoa estar em boas condições... Exato. 20, 28... 30 no máximo. 30 no máximo. Exato. 30 no máximo. É que eu já tenho visto aí alguns graúdos com 30 e picos em cima de uma tábua. Por exemplo, o ténis é diferente. Até o futebol, há guarda-redes com 40 anos e estão em pleno na sua atividade. Mas no skate dá a ideia que aquilo é muito agarrado à juventude. É adolescente e o início da idade adulta. E depois já se torna um bocado ridículo, não? Não, no skate, em toda a tua carreira de skate, tu vais-te magoar várias vezes. Ou podes ter sorte e nunca te magoar, que é quase impossível. Mas também não tentas. Exato. Exato, isso também é verdade. Ou sempre estás, podes-te magoar e ao fim de vários anos, quando tiveste 30, não és assim tão velho, mas, pá, a modalidade do teu corpo já está... Como é que ia dizer? Já está meio usado, já não era como era. Já não corresponde ao correspondido. Como era antes, como era... Como é lógico. Como é lógico. Por mais atletas de alta competição que vocês sejam. Claro, claro. Mas depois, outros exemplos, há um skate bastante conhecido lá nos Estados Unidos, que é o Chris Cole, que tem 35 anos, e continua a andar de skate. E tem boa forma. Depende de pessoa para pessoa. E, obviamente, para além do skate, também deve ter algum negócio. Claro, claro. Tem filhos, tem... Eu não estava a falar nesses negócios... Não, não. Mas ele tem marcas, isso. Tem uma marca, por acaso. Ajuda a marca. Faz parceria com uma marca de Bidas lá nos Estados Unidos. Vocês ganham-se muito dinheiro. Qual foi o prémio que ganhaste para além de... Muita gente, mas eu ganhei 20 mil euros, mas eu ganhei zero. Não ganhei absolutamente nada. Por seres amadora. Não. Aquilo, basicamente, devia haver dinheiro, mas há alguns anos tiraram todo o dinheiro e puseram só o prémio, era a passagem para o outro campeonato do mundo, com os profissionais. Bem, é bom. Fica mais em conta. Eu, sinceramente, agora também ter dinheiro ou não, não me interessa muito. O que me interessa, mas o que eu mais queria era entrar para aquele campeonato. Porque... E isso já conseguiste? Isso eu já consegui. Portanto, já deste o passo. É o primeiro passo para a profissionalização, não é? Exatamente. É o primeiro passo, não é? Espero bem. É um bocadinho como o Federico Moraes também no... No WSL. Exatamente. Ele conseguiu em 2017 entrar... E depois conseguiu, por menos, sei lá. E o Miguel Oliveira também. Portanto, esses são mais... obviamente que são mais velhos do que vocês. E vocês, quando falam com os vossos amigos não portugueses, estrangeiros, eles sabem de onde é que vocês vêm? Sim, sim, claro. Sabem, mas... Mas... Sabem, mas... Sabem, mas... Sabem, mas... Então, vocês são de onde? E nós? Ah, somos de Portugal e ele... Ah, deve ser uma província ali de Espanha e nós... Ah, não. É um país pequenino ou velho de Espanha. E a seguir falam do Ronaldo, não? Claro, mas conheço o Ronaldo. Eu ouro do Ronaldo falam. Vocês conhecem-o pessoalmente ou ainda não? Não. Também, mas nunca... Ele se calhar sabe da vossa existência, não é? Não sei. É um pouco difícil. Mas... Nós temos a existência dele, como toda a gente. Quantos praticantes, Gabriel, aqui de skate, que fazem do skate a sua atividade regular a que existe em Portugal? Vocês têm alguma noção? Não muito, mas acho que cada vez há mais pessoas a praticar a modalidade. Como gente nova, acho que agora com as escolas a crescerem, acho que está muitos mais meus a entrarem neste do skate e eu vou ao skate parque durante as 20 semanas e está o skate parque cheio de minutos, com escolas e com professores a treinar, coisa que antes não se via. Por isso... Quando tu dizes antes, estamos a falar que é de 5, 6 anos, 10 anos... Nem tanto, 3 anos. 3 anos atrás não se via as pessoas que se vê hoje. Então o que é que está a levar as pessoas e o que é que está a motivar as pessoas a entrar neste ritmo frenético que é o skate? O skate está a crescer, há mais lojas, começam a haver mais escolas, mais apoio com o skate. E os miúdos começam a experimentar o skate e a gostar. Mas o skate não é modalidade olímpica, não? É, agora neste momento... Já é? Já é. Em 2020... Ah, vai ser pela primeira vez. Sim, sim. Mas já está com... Porque me imagino... Eu digo que há 4 em 4 anos nos Jogos Olímpicos. Exatamente. Mas o ano passado ia haver mais 2 ou 3 novas modalidades nos Jogos Olímpicos. Foi o surf, o skate e mais uma delas. Não sei qual é que é. Portanto, no skate temos vocês, não é? Acho que são 5 ou 6 que vão representar. Eu não sei bem como é que isso está. Ainda não está assim... Mas existe alguma seleção na Seleção Portuguesa de Skate? Ainda não. Existe a Federação Portuguesa de Skate. Ainda não existe uma seleção. Ainda está tudo a começar. Ainda não é nada certo. Mas isso é bom porque vocês vão integrar, seguramente, os primeiros, vão ser os primeiros a dar o exemplo e a integrar a Seleção Nacional de Skate. De certeza absoluta. Ainda volta uns aninhos. Ainda volta uns 3 anos. Obviamente que vocês, em 2020, vão ter, portanto, 19 anos. Estão no pleno das vossas atividades. Já 19 é uma boa idade. E já está delineado o que é que os Jogos Olímpicos preparam e exigem de um atleta ou não? Ainda não vi muito, por acaso. Ainda não falam muito. Mas é os treinos... Antes de mais é preciso mesmo muito treino. Muito, muito, muito. É preciso... Não é só ao fim de semana? Não, não, não. Nem é só andar de skate. Deve-se ter ginásio, fisioterapeuta, massagens... Correr, fazer tudo. Correr bastante. Exercício físico. Quantas horas é que vocês, habitualmente, treinam por dia? O dia todo, vamos para o skatepark e ficamos no skatepark... Epá, mas não é o dia todo, então e os estudos? Agora tens de férias. Está bem. Nas férias é diferente. Nas férias é diferente. Natal, Páscoa, Carnaval... Isso tudo bem. Verão. Mas na vida normal do dia-a-dia em que vocês têm que conciliar as aulas e os horários e os testes com o skate? Depende. O que é que sobra? O que é que sobra? Se estivermos numa semana com vários testes, temos de conciliar com os testes. Ou não podemos ir o dia todo para o skatepark, senão não vamos estudar. Se não estivermos, depende dos dias de sair à tarde da escola, por exemplo, 4h30, 5h, já não vai dar. Por exemplo, agora no inverno, já fica de noite cedo. Mas agora, se for no verão, podemos ir para o skatepark, ficamos no skatepark até às 8h. Por exemplo, saímos às 5h da escola, ficamos até às 8h. Saímos à 1h, ficamos até às 8h na mesma. E pronto, vamos treinando, sempre conseguir um tempo para ir para andar de skate. Vamos sempre, ficamos lá o máximo tempo para conseguir. O tempo todo. Fazem-se amizades e inimizados no skate? Depende das pessoas. Inimizados. Acho que nunca fiz, mas agora há amizades... Inimizados em termos de rivalidade. Sim, claro. É toda uma ligação muito de amigos. Somos todos amigos. É um estilo... Como diz aqui o teu irmão Gabriel, o skate é um lifestyle. Existe também esse lifestyle, esse estilo de vida em Portugal? Existe, menos que nos Estados Unidos, mas existe, sim, claro. Mas, portanto, é um país mais pequeno, é normal que não exista com tanta frequência como existe nos Estados Unidos. E onde é que vocês praticam habitualmente? Portanto, já sei que é o perto de casa, não é? Mas não vão para a rua, não vão para a estrada também. Ou conseguem? Nós praticamos num skatepark, treinamos num skatepark e depois aplicamos isso na street, que é na rua. Para filmar. Num skatepark tens obstáculos feitos para andar de skate. Na rua tu tens de encontrar obstáculos que deem para andar de skate. Vou depois gravar os vídeos que chamam depois as partes para dar-te às marcas e para as pessoas lá de fora e verem que tu andas de skate. Está bem, mas isso não é depois preciso uma autorização prévia das autoridades para vocês andarem na via pública? Não. Às vezes somos expulsos pelo polícia. O que pode acontecer é ser expulsos pelo polícia. Vamos para sítios onde não é primitivo andar de skate. E já aconteceu? Já, já. E o que é que vocês fazem? Eu sou o Gabriel e eu sou o Gustavo. Não, não. Nós tentamos ser simpáticos. Quem está a filmar tenta explicar que é um trabalho. Às vezes temos que ir para a televisão só para serem mais compreensíveis. Às vezes deixam-nos continuar. Dizem assim, ok, dou-vos mais 15 minutos, mas em 15 minutos têm mesmo de ir embora. Então dizem logo, não dá, desculpem, têm de ir embora. E são simpáticos, não é? Claro, claro. Temos de respeitar. Tu, Gustavo, quando vieste dos Estados Unidos, na recepção do aeroporto da Portela, de Lisboa ou de Humberto Algado, como quiseres chamar, tiveste uma recepção apoteótica. Estavas mesmo à espera que aquilo acontecesse. Tinhas lá os teus amigos, obviamente, e a família. Mas havia muita gente que foi-te lá só aplaudir e dá-te um abraço e dá-te-os parabéns. E como eu te sou de dar agora? Eu já sabia que ia lá alguém, não sabia quem que era. Pensei que eram, tipo, dois ou três amigos meus e a minha família. E quando eu estava à espera da minha mala, estava lá com o Manny, e dava-me estar, mano, acho que vai estar lá alguém, acho que vai estar lá muita gente. Mas assim, não sei, devido muito, é que se estiver lá, deve ser dois ou três amigos nossos. E nós, quando damos o nosso, tipo, primeiro passo, sempre cá para fora, e o Ninho estava a olhar para nada, estava a olhar para o chão, estava a olhar para o chão e começo a ouvir imenso barulho e palmas. E quando olho para a frente, há, tipo, uma multidão gigante com cartaz e isso. Ok? Deu para arrepiar, não deu? Deu, porque não dava a esperar, porque estava imensa gente. Eu pensei, nunca na vida pensei que ia estar aquela quantidade de pessoas lá à nossa espera. Então... Não é só o Salvador Sobral, quando ganha o Futebol de Eurovisão ou a Equipa Nacional de Futebol. Não, isso é fixe, eu fico contente por isso. Mesmo assim, o skate em Portugal não tem uma grande divulgação. Não, está a começar a ter, mas neste momento ainda não é assim. Mas está a começar a ter, quando é que precisa para desemburrar, me perdoem a expressão. Não sei, mas hoje em dia as pessoas pensam que os skaters são... Arroceiros. São roceiros, porque estragam os muros ali de fora, os bancos do novo jardim. Fazem barulho, nada de secante. Estão ligados ao espichamento dos muros, não é? Exato, exato. Então as pessoas veem os skaters como... Como mandem-se a roceiros. Então não dão assim tanta valorização a nós. Mas eu acho que hoje em dia já não se ouve tanto como era antes. Porque antes as pessoas mandavam muito vídeo. Todo o sítio, nós podíamos ir filmar por qualquer sítio, que eu mandava ir connosco. E hoje em dia já não é assim tanto. Hoje em dia param, ficam a olhar para nós... Já têm mais consideração. Os filhos, exato. Eu acho que hoje em dia há uma marca dos skaters marginais, está-se a começar a ser... A dissipar, a desaparecer. Exato, a desaparecer. E vocês, enquanto jovens de 16 anos portugueses e que de facto têm uma vida muito boa, eu já vou falar aí com o vosso pai, significa que aquela imagem, aquele estereotipo em relação ao skater, ao praticante de skater de realmente ser um tipo marginal muito conflituoso, está a desvanecer, estás a desaparecer. Felizmente há. Às vezes ainda apanho vários casos que não acontece isso, mas hoje em dia normalmente já não é assim tão como era antes. As pessoas já estão a ficar mais tranquilas com isso. Já não têm medo, já não passam para o outro lado da rua... Não, as senhoras velhotas não gostavam nada e hoje em dia passam por nós e riem-se, e falam connosco, metem conversa... E antes eu lembro-me que as velhotas, ou as velhotas, eram as primeiras a dizerem — Saiam daqui, seus marginais estão a estragar o meu banquinho... Mas hoje em dia já não é assim. — E seus marginais, se calhar, era termo bem simpático, não é? — De todos os termos que podiam usar, por acaso, eram um dos mais simpáticos. — Qual foi assim a pior situação que vocês já fizeram? Vocês já tiveram de fugir de algum lado? — Já lá nos Estados Unidos... — Ah, nos Estados Unidos? — Nós os dois já fomos lá várias vezes e lá nos Estados Unidos a polícia é mesmo... Não, eles dão mais liberdade aos queitas, a polícia, mas quando a polícia quer passar multas ou isso é mesmo... multas, mesmo bué, daí grandes... — Por exemplo, aqui se a polícia a apanhar não passam multas. O máximo que podem fazer é identificar e pronto. Lá aparecem helicópteros por cima e ele abaixa e saem tipo polícias e passam multas. — Ah, é mesmo a filme, aquilo. E nós lá... A moda lá nos Estados Unidos é entrar para dentro das escolas aos fins de semanas. Porque lá é uma coisa muito comum entrar para dentro das escolas e andar de skate. — Mas autorizados ou não autorizados? — Não autorizados. — Ah, não autorizados. — E como sendo estrangeiro não precisas ter o dobro do cuidado? — Sim, porque podem-nos mandar para Portugal outra vez, mas... — Ou seja, há limites. — Exato. Mas como aquilo é tão normal ali, toda a gente faz aquilo, se calhar nem vai haver essa oportunidade. — Mas depois sujeitam-se. Aconteça alguma coisa de desagradável. — Eu também não queria, mas... — E já agora as multas, estamos a falar de que preços? De que valores? De preços? Não parece que estamos a vender uma multa, não é? — Mas é para aí 500 dólares, 600 dólares... — É uma loucura! — Muito grande. Só portarmos dentro de uma escola. — E não há outros sítios onde vocês possam praticar? — Há vários sítios. Há vários sítios que é permitido para andar. Lá nos Estados Unidos há um spot que a Nike mandou construir. — Um spot? É um local? — É um local para andar de skate na rua, que antes não era permitido. E a Nike comprou aquele spot ao Estado para ser permitido. — Vai lá todos os dias? — Todos os dias. Quem quiser pode ir lá andar. Ninguém chateia. E ficou um skate park na rua. Não bem um skate park, mas um skate park... — Adaptado. — Exato. Que é permitido andar de skate. — Olha, e ganha-se muito dinheiro ao longo de um ano inteiro. — A viver nos Estados Unidos. — Porque estamos a falar de uma realidade diferente. — Ganha-se não só por causa dos campeonatos que têm uma quantidade de dinheiro elevado. — Envolvido, não é? — Sim. E depois os anúncios que ultimamente se faz muito e também dá para receber dinheiro. — Anúncios, portanto, como vocês disseram, sapatos ténis, roupas... — Ténis, roupa, fones... Tudo o que me quiserem patecinar ainda é dinheiro. — Estás à vontade. — Exato. Não, mas se eu tiver aquele patecino eu vou ter de fazer porque sou obrigado porque eu represento a marca. — Está no contrato. — Exato. Agora, se for de uma marca... Não sei, não tem nada a ver comigo. Depende. Depende muito do que é que seja para ver se me identifico comigo. — E é preciso que isso aconteça. — Exato. — Vocês, para além do skate, que outros desportos, se é que existem, que vocês praticam ou não? — Skate. Skate e skate. — Não, não. Não sei skate. — Não praticam ténis, por exemplo? — Não, não. — Ah, senão... — Já está. Já ia vos... — Eu curto serve, apesar de não ser fã. — Mas é até divertido. — E para quem mora na linha de cascais é bom porque tem ali o mar à mão. — Exato. E futebol, também gosto de jogar a futebol. Eu não ligo muito. Sinceramente, eu não ligo nada a futebol, mas curto jogar. — Os amigos, uma vez à outra, sabem jogar a bola. — Mais do que isso, não. Eu gostei muito de vos ter aqui. Não saias de Gustavo. Gabriel, agradecia só que desses lugar aqui ao teu pai, ao Paulo. Muito obrigado. Grande sucesso. E vamos nos acompanhar, obviamente, a carreira de vocês dois, sobretudo ali do Gustavo, que vai em 2018 para os Estados Unidos. Bem-vindo, Paulo, à RDP Internacional. — Muito obrigado. — Quando a família começou a ver que isto, afinal, estava a tomar proporções um bocadinho mais sérias do que apenas uma mera brincadeira, o que é que vocês sentiram? — Acima de tudo, quer eu, quer a mãe, fomos dando corda. Portanto, eles iam andando à frente e nós íamos dando corda e encontrando as melhores oportunidades para que eles pudessem crescer naquilo que... — Perceberam que não era apenas uma brincadeira de miúdos da altura? — Não. Eles sempre levaram as coisas muito a sério. Nunca ninguém desimpôs nada e eles sempre gostaram de conseguir passar o objectivo traçado e ir mais além e esse foi o percurso nestes anos, que já são alguns. — Portanto, pelo menos 11 anos, desde que eles começaram, não em termos profissionais, porque isso ainda não aconteceu, vai acontecer, suponho que agora e daqui para o futuro, pelo menos durante algum tempo. O chamado pai Trussini foi muito importante no início das carreiras dele? — Foi e continua a ser hoje em dia. Eu acho que o skate, principalmente em Portugal, divide-se em dois grupos. Nos grupos dos miúdos que infelizmente não têm o apoio da família e há um ou outro que consegue ir mais longe. E depois o grupo que tem um apoio de maior intensidade quer dos pais, quer de outros membros da família, que foi o caso deles, que sempre foram muito apoiados e sempre tiveram uma dedicação ao seu desporto e ao seu gosto, que os fez crescer, acima de tudo. — Aquela exigência de... Ok, tu podes praticar skate, mas tens de ter boas notas. Isso também aconteceu? — Acontece sempre. — E eles cumprem? — Eles cumpriram sempre. Tiveram um descuido no nono ano, motivado de estarem muito tempo ausentes, que também é uma dificuldade que eles têm, que passam grande parte do tempo fora de Portugal e têm de conciliar, e às vezes é impossível, até porque o ensino regular não está mentalizado e adaptado a este tipo de necessidade. — E o que é que está a faltar? — Eu acho que começam a existir já alguns passos que eu acho que são bons. A integração do skate nos Jogos Olímpicos acaba por trazer uma série de oportunidades que eles, se forem inteligentes, poderão beneficiar delas. — Isso não sei. O pai e a mãe, com certeza. — Espero que sejam mais, quer do pai, quer do que a mãe. — Há algum skater na família, da vossa geração, tio, primo? — Skater, ao nível deles, não. Quer o tio, quer a tia, quer eu também. Gostávamos de andar de skate, mas não se pode considerar isso ser skater. O que é que é ser skater, já agora? Qual é a definição que tu podes, Gustavo, dar desta tua profissão? — Não sei. Talvez ao ponto de ser preciso treinar todos os dias para conseguir-se alguma coisa. Porque eu acho que andar às vezes skate não é bem ser skater, é tipo divertir apenas, passar o tempo livre. E eu considero skater porque já, a partir do momento que eu começo a entrar em competições, começas a ter patrocinhos, começas a ganhar dinheiro. Eu acho que talvez és um skater quando começares a skater todos os dias. E divertires mesmo de andar de skate. — E só assim é que se percebe como é que é. — Exato. — E o que é que te atrai no skate? — Como assim? — O que é que te atrai? — Atrai. Aprender manobras novas, que é o que eu mais gosto. Dá-me mais pica. Treinar, eis que eu já sei, para ser mais consistente. Filmar campeonatos. Adoro campeonatos. Recuro de competir. Sou um fracasso. Recuro bastante competir. Sou bastante competitivo. E pronto, é isso. — E o que é que o skate te ensinou para além do desporto em si? — Ter bastante humildade. Tentar sempre ser o mais humilde sempre. Respeitar todas as pessoas. Tentar... Todas as minhas atitudes que eu tenho de fazer, tenho de tentar fazê-las bem. Porque pode ser uma atitude que eu não faça tão bem, que pode não arruinar, mas pode estragar um pouco da minha carreira. Porque neste momento tenho tentado fazer tudo certinho. — E isso dá-te autodisciplina? — Dá. Claro que dá. Porque sei que neste momento já vou tendo alguma visibilidade. algumas pessoas vão-me conhecendo e tenho de tentar manter a máxima responsabilidade em cima de mim para dar o bom exemplo aos miúdos que gostam de me ver andar. Não só também, para tentar ser correto comigo mesmo. — Tu tens uma legião de fãs? — Ah, agora vai começando a haver mais. Agora eu chego ao skate park, os puitos. Olá, Gustavo, tudo bem. Eu fico contente porque são miudinhos pequeninos que valorizam o meu trabalho. Quando eu era mais pequenino e tinha a idade deles também valorizavam outras pessoas. E é engraçado ver isso também. — Quando vocês começaram, digamos com 7, 8, 9 anos, quais eram os vossos ídolos da altura? — Em Portugal? — Sim. Não em Portugal. — Em Portugal eu gostava muito do Ruana Rodrigues e do Pedro Rosero. E ainda andam hoje em dia. — Pois, o que é que eles estão a fazer? — O Pedro Rosero monta skate park e anda de skate também. E o Ruben agora é taxista e não anda muitas vezes skate. Ando às vezes. — Portanto, digamos que não conseguiram sequer alcançar esse sonho. Aquilo que tu vais fazer, vais tentar fazer e vais seguramente conseguir, é mesmo um sonho para a tua vida. — E é difícil. Isso acontece em Portugal. Num país tão pequeno e o skate não é assim tão valorizado como é em outros países. Mas acho que é possível. — Mas, por exemplo, o que é que está a faltar para realmente dar o passo, para além da integração da modalidade nos Jogos Olímpicos, nos próximos Jogos Olímpicos, que esse, como disse o pai, é um passo gigantesco, não é? E para além da construção em si dos skate parks, o que é que é preciso para se perceber que o skate, afinal, é muito mais do que um desporto de mero fim de semana? — Pai, seriamente, se alguém quer ser profissional em uma série, nunca em Portugal vai ser. Pode demorar até, passado daqui a 100 anos, se calhar não vai ser em Portugal que isso vai acontecer. Porque todos os portugueses que estão a começar bem, a andar bem, não podem ficar aqui em Portugal. Têm de sair lá para fora. Porque em Portugal nunca na vida vai acontecer nada. Porque é um país demasiado pequeno e que, eu acho que, sinceramente, nunca vai ter as oportunidades que os outros países vão ter. — Ou seja, quando tu começares a alcançar os prémios e os títulos lá por fora, é que achas que, finalmente, vai de fora para dentro a valorização que te vão dar? — Ah, porque aqui em Portugal as pessoas nem sequer sabem, tipo, como é que é o nível do skate lá fora, porque nunca foram lá, nem sabem como é que as pessoas funcionam, porque as pessoas são muito mais profissionais do que aqui são. Aqui ninguém faz nada. Aqui, eu, por exemplo, eu chego ao skatepark e começo logo a andar. Lá todos os americanos chegam ao skatepark e ficam 20 minutos a aquecer antes de andar de skate por causa do corpo deles. — Como é que fazem o aquecimento? É alongamentos? — Alongam bastante. Dizem que alongar é a melhor coisa para andar de skate. — É como se fosse num ginásio, a mesma coisa, não é? — O ginásio também é bastante bom para ajudar os músculos a terem mais forma. — Paulo, vai ser a primeira vez que vai ficar longe do... não é do filho mais velho, mas é de um dos gêmeos. — Sim. Por acaso foi eu que nasceu primeiro. Não, foi eu que nasceu em segundo. Portanto, não é a primeira vez. recorrentemente nós estamos habituados a isso porque eles têm, e desde há alguns anos, uma presença forte ao nível de competições no estrangeiro. e ainda só, voltando aqui o tema um pouco atrás, que é falar das oportunidades, e das oportunidades que eles têm tido, cá em Portugal, são francamente escassas. e eles acabam por ser beneficiados no meio do universo de praticantes da modalidade em Portugal. Eles recebem apoios financeiros de marcas, mas que não dá para os objetivos que eles pretendem. Portanto, quer o Gustavo, quer o Gabriel, a política foi participarem no estrangeiro para ganharem prémios, para auto-financiarem eles próprios na continuidade da evolução deles. Até porque eles chegam a um ponto que a despesa envolvida é bastante elevada. É proporcional à exigência e dos objetivos que se pretendem alcançar. Exatamente. Isso é uma gestão que é inteiramente deles, a identificação dos campeonatos que têm que marcar presença e ganharem, que ambos têm ganho muitas competições no estrangeiro, com prémios monetários de 4, 5 mil euros por evento, que vai sustentando as deslocações e as saídas deles. Eles são poupadinhos? Sinceramente são poupadinhos e vão gerindo as verbas que têm para o objectivo deles. Agora, se têm muitas despesas envolvidas, têm, mas não há forma de fugir delas. Era bom haver mais apoios, era bom haver apoios do Estado, para isso têm que se criar algumas plataformas de reconhecimento que ainda não estão criadas. E esta é uma mensagem muito importante que o pai do Gustavo e do Gabriel Ribeiro deixa aqui na RDP Internacional. E eu penso que esta entrevista, se outro mérito não tiver, o de divulgar a presença deste jovem campeão do mundo, aquilo que os seus sonhos e aquilo que seguramente vai alcançar, e é importante não só a modalidade lá fora, como também dar um pontapé para incentivar a modalidade em Portugal. Que isso é que é o mais importante. Gostei muito de vos ter aqui, de vos reencontrar ao fim de 7 anos de ausência, e vamos nos comunicando e eu vou seguir muito atentamente a tua carreira, Gustavo, e a tua, Gabriel, e muito obrigado ao pai por nos ter trazido aqui à RDP Internacional. Até a próxima. Boa sorte. 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 Aplausos